Fala aí galera, Hayashi aqui, hoje é um pra vocês mais um vídeo de gameplay comentado E o vídeo de hoje é novamente sobre Call of Duty WW2, mais um de zombies, mais um do mapa, o último Reich E dessa vez é pra ensiná-los como fazer um dos 4 upgrades especiais na Wonder Weapon do mapa, que é a Tesla Gun Caso você não saiba montar a Tesla Gun, eu já fiz um tutorial ensinando aqui no canal, é bem simples Se você quiser ver o link vai tá aqui na descrição e também teremos uma anotação no final desse vídeo, na verdade um player card no final desse vídeo pra você clicar e ir lá ver E hoje eu vou ensinar um dos 4 upgrades, o upgrade de hoje chama-se Midnight e é, na minha opinião, de longe o mais fácil de se fazer de todos os 4 Desses 4 upgrades eu acho que 2 são difíceis, um é médio e um é fácil, esse aqui é o fácil e vocês vão aprender como que faz nesse vídeo de hoje Então o primeiro passo é obviamente já ter a Tesla Gun montada, tá? Então como eu falei, se você não souber montar, tem um link na descrição O segundo passo é adquirir uma cabeça do boss de fogo do mapa, que chama-se Brenner, né? Aquele boss que vem com o Flamethrower gigantão e tal Ele sempre vai spawnar durante o processo de você montar a Tesla Gun, né? Porque assim que você termina de pegar as duas peças da Tesla Gun e você retorna pra sala de comando Ele vai spawnar, então sempre aproveite esse aí pra você conseguir pegar a cabeça dele Assim que você matar ele, você vai ver que aonde ele morreu, a cabeça dele vai dropar e vai se tornar um item pegável Então a gente vai precisar dela Uma vez que você tiver ela, você vai até a área do pátio, né? Que fica ali logo após o Beira Hill E você vai precisar escanear essa estátua que vocês estão vendo aí utilizando a cabeça É só usar o botão de mira, isso vai fazer com que a estátua se quebre, como vocês notaram E no lugar dela a gente vai ter uma bateria E aí você precisa atirar nessa bateria com a sua Tesla Gun pra você conseguir pegar ela Uma vez que ela estiver no chão e você estiver pego, você deve colocá-la exatamente ao lado da onde ela caiu Nessa pequena estação de recarga aí pra alimentar ela de uma forma bem específica, inclusive Você vai precisar matar uma determinada quantidade de zumbis com a trap que pode ser ativada aí mesmo no pátio, tá? Vale lembrar que os zumbis precisam estar relativamente próximos da trap Pra que as kills contem, certo? Você vai saber que a distância serve porque a bateria vai estar brilhando meio que em verde ali Quando os zumbis estiverem próximos, né? Então o que eu recomendo vocês fazerem é juntar uma boa quantidade de zumbis E aí você vem correndo pro pátio, né? Do local de onde você juntou E liga a trap logo ali na entrada do lado direito Só cuidado pra você não se matar Se você ligar a trap do lado direito, você ainda vai ter que atravessar Até a parte ali do túnelzinho que te leva pro laboratório, né? Você vai tomar um pouquinho de dano, mas não é o suficiente pra você cair Pode ficar tranquilo E aí os zumbis que estão vindo atrás de você devem morrer próximos à bateria E eventualmente você vai completar esse passo Uma vez que você estiver alimentado por completo a bateria E você vai saber que você terminou porque você vai conseguir pegá-la de volta, né? Vai aparecer o botão pra você interagir e pegá-la de volta Você já pode ir para o próximo passo No entanto, esse próximo passo só pode ser iniciado Se você já tiver completado o passo de defender a torre do easter egg casual O que é esse passo? É você ativar a alavanca lá da torre e ficar defendendo ela Depois que você defender a alavanca principal Vai ter que ativar as duas outras alavancas secundárias, né? Ficar uma de cada lado da torre e defender elas também E aí sim, se você tiver completado esse passo aí do easter egg casual Aí você pode fazer o próximo passo do easter egg aqui De fazer o upgrade Midnight da nossa querida Esma Tesla Gun Caso você não saiba fazer esse passo Você pode assistir meu tutorial do easter egg casual Que eu postei ontem aqui no canal Lá você vai ver como é que o passo é feito Ou então você pode ir seguindo os próprios comandos As próprias instruções que o jogo te dá no canto superior esquerdo Se você seguir aquilo lá, eventualmente você vai chegar nessa parte de defender o castelo Mas caso você se perca, não saiba como chegar de fato ali Não entender alguma parte e tal Você pode, como eu falei, ver meu vídeo pra aprender Fechado? Então, supondo que você já completou esse passo Você pode então ir pro próximo passo, como eu falei, do upgrade O que você vai precisar fazer é levar essa bateria que você já alimentou para o laboratório Que fica ali logo abaixo do pátio Você deve colocar ela no lado esquerdo da máquina gigante ali Que te deu uma das peças da Tesla Gun originalmente E isso vai iniciar um evento também de defender a bateria por um tempo Igual o que a gente fez lá na torre com as alavancas Então basta você ir matando todos os zumbis que forem atacando a bateria Esse processo vai demorar alguns minutos para terminar É tipo de 3, 4 a 5 minutos ali no máximo E uma vez que terminar E você vai saber que terminou Porque a vida da bateria vai sumir do seu HUD Você vai ver que a máquina vai começar a fazer uns barulhos e tal de novo E logo ela vai te entregar a peça necessária para a gente fazer o upgrade Aí basta você pegar ela e levar até a mesa onde a gente montou a Tesla Gun anteriormente E pronto Você vai ter feito o upgrade chamado Midnight na sua Tesla Gun Ele é muito bom Dos 4 eu acredito até que ele seja o que eu curti menos Mas também é de longe o mais fácil de fazer O mais simples de fazer Então vai dar uma boa melhorada na sua arma Vai conseguir te ajudar a chegar em rounds mais altos e etc Então certamente vale tentar Fechado? Então é isso, esse é o tutorial de hoje Ensinando vocês como fazer o upgrade Midnight Lembrando que eu vou trazer para vocês também os tutoriais das outras versões As versões mais difíceis e até um pouco melhores na minha opinião do upgrade Então fiquem ligados aqui no canal Se você curtiu esse vídeo por favor não esquece de deixar o seu like E se possível o seu favorito E eu vou ficando por aqui Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o mais